Olá pessoal, aqui é o Dr. Bruno Benigno, urologista e diretor da clínica Uruonco aqui em São Paulo, capital. E hoje eu quero falar com vocês sobre os cuidados após a prostatectomia radical com robótica. Uma das principais preocupações dos homens que vão ser submetidos ao tratamento cirúrgico do câncer de próstata é a recuperação após esse procedimento que é invasivo. Muitas dúvidas surgem nesse processo e a intenção desse vídeo é esclarecer as principais perguntas de forma bem objetiva. Bom, a cirurgia costuma durar aproximadamente 2 a 3 horas e o pós-operatório costuma ser feito no quarto privativo sem a necessidade de uma unidade de terapia intensiva. Você vai se alimentar no mesmo dia do procedimento e vai ser estimulado a se movimentar, a sair da cama após 6 a 8 horas do término da cirurgia. A duração média de uma internação como essa varia de caso para caso, mas em geral os homens ficam internados por um período de aproximadamente 24 a 36 horas. No momento da alta, o seu médico vai passar todas as orientações quanto à alimentação, o cuidado com a ferida operatória, o repouso e os cuidados com a sonda na uretra, além das receitas de antibióticos, analgésicos e orientações referentes ao seu retorno de consulta para retirada da sonda. Bom, mas primeiro vamos começar falando sobre os cuidados com a ferida operatória, também conhecida como incisão cirúrgica. É importante trocar os curativos diariamente, depois do banho. Então, uma das grandes vantagens da cirurgia com laparoscópica, que é a cirurgia por vídeo ou a robótica, é uma baixa taxa de infecção nas incisões cirúrgicas. Nós costumamos recomendar para os nossos pacientes que retirem completamente a gase de cobertura na ferida operatória e lavem a incisão apenas com água e sabão. Tome cuidado para que não acumule uma pequena quantidade de secreção ou então de pequenos coágulos ao redor da incisão. Esse tecido desvitalizado pode ser uma fonte de infecção. E dessa forma é importante que você mantenha a ferida operatória sempre seca e limpa. Use o mesmo sabão e shampoo que você já está habituado. Não aplique nenhum produto tipo álcool, água oxigenada, cremes, pomadas ou então produtos naturais em cima da incisão cirúrgica. Caso você perceba um acúmulo de uma pequena quantidade de secreção ou então gotas de sangue, você pode cobrir a incisão com uma gase seca, de modo a proteger as suas roupas do contato com esses fluidos corporais. Mas mantendo sempre a ventilação da ferida operatória. Isso é muito importante. Todos os pacientes que passam pela cirurgia de remoção da próstata com a técnica da robótica devem usar a sonda pela uretra por um período que varia de 7 a 10 dias. A sonda é necessária para garantir uma drenagem adequada da urina nos dias que se seguem a cirurgia. Dessa forma, garantindo uma cicatrização interna da uretra com um contorno bem liso e regular. Mas fique tranquilo que a retirada da sonda é um procedimento totalmente em dolor. Ela é feita no próprio consultório do médico, 7 dias depois, sem a necessidade de receber uma nova anestesia geral. Falando sobre alimentação, é importante manter uma alimentação, uma dieta saudável. Com muitas frutas, evitando alimentos gordurosos e condimentados. Beba bastante líquidos, como chá, sucos naturais. Evite refrigerantes e bebidas alcoólicas nos primeiros 15 dias após a cirurgia. Faça uso das medicações que foram prescritas pelo seu médico, conforme a receita que você vai receber no momento da alta. Outra coisa, evite alimentos apimentados e condimentados. E dê preferência a líquidos claros, como água, suco, cítricos, isotônicos, como Gatorade. Falando sobre os cuidados que você deve ter em casa, com a sonda na uretra e com a bolsa coletora, muito importante. Lave externamente a bolsa e a sonda com água e sabão durante o banho. Mas nunca, nunca desconecte a bolsa da sonda. Pequenas gotas de sangue podem ser eliminadas pela uretra por fora da sonda, mas não se preocupe, porque isso é perfeitamente normal. Falando sobre atividades físicas, mantenha o repouso relativo nos primeiros 30 dias. Caminhar é bom, mas evite exercícios físicos intensos, como levantar pesos acima de 10% do peso corporal. Por exemplo, se você tem 80 quilos, o peso máximo que você pode levantar nesse período é de 8 quilos. Dirigir deve ser evitado nos primeiros 15 dias após a cirurgia, mas não há nenhum problema se você estiver no banco do carona do carro. O paciente sexual pode iniciar após 30 dias após a cirurgia, mas lembre-se que as primeiras experiências sexuais, elas podem causar pequenos desconfortos e até mesmo pequena perda urinária. Mas a maioria dos pacientes recupera a potência entre os 6 e 8 meses, mas isso pode demorar até 18 meses. A recuperação da ereção pode ser acelerada com medicações, como a tadalafila, sildenafila, a realização de sessões de fisioterapia e a utilização de dispositivos penianos a vácuo, que aceleram a retomada da circulação peniana normal. Importante deixar claro também que a velocidade de recuperação da ereção e da continência urinária, ela depende de diversos fatores. Por exemplo, uma idade maior ou menor que 65 anos, obesidade, diabetes, doença avançada no momento do diagnóstico, já possuem condições neurológicas previamente a cirurgia, por exemplo, Parkinson. Todos esses fatores que eu acabei de citar, eles vão dificultar de alguma forma a recuperação da continência urinária da ereção. Em caso de emergência, lembre-se de procurar sempre primeiramente um pronto-socorro do hospital onde você tenha operado e acione a equipe para você chegar bem preparado para enfrentar um desafio como esse. Se você quiser ativar o sino com as notificações e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que talvez possam se beneficiar também. Eu e minha equipe desejamos a você uma excelente recuperação e até breve! Obrigado por assistir!